Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também um cumprimento muito especial aos membros das elevações presentes e agradecer a vossa presença e um cumprimento também aos demais presentes. E fazendo também aqui um enquadramento, todos nós subscrevemos que a vacinação é uma das maiores conquistas da medicina moderna e, portanto, é uma das medidas mais importantes para a promoção da saúde pública, salvando milhões de vidas todos os anos e radicando doenças que antes eram comuns. E Portugal tem uma larga tradição em campanhas de vacinação e demonstrou ao mundo, recentemente ainda com a Covid-19 que nós vivemos, que possui uma sociedade com maturidade, esclarecida e confia na ciência. Quarenta anos depois da criação do Serviço Nacional de Saúde, Portugal reduziu drasticamente a mortalidade infantil e é um dos países do mundo com esperança de vida mais alta, mas o sistema de saúde enfrenta uma população envelhecida e com mais doenças crónicas, sendo a vacinação no adulto um grande contributo para se viver com mais qualidade de vida. Relativamente ao tema da audição de hoje, sobre a infecção herpes-zoster, doença habitualmente também conhecida por zona, e o cujo impacto na qualidade de vida de quem dela sofre é enorme. É uma doença que, segundo pesquisas recentes, o vírus habita em 90% da população, com mais de 50 anos de idade e sendo ativado pelo declínio natural do sistema imunitário, havendo ainda a necessidade de dar informação à população sobre os sinais, sintomas, tratamento, prevenção e ainda sobre as consequências da doença. É essencial que se comece também, portanto, como eu acabei de dizer, a promover a informação à população sobre os sintomas desta doença. E, relativamente ao Plano Nacional de Vacinação, que foi criado há 58 anos em Portugal, está em permanente revisão e melhoria, visando vacinar o maior número de pessoas com vacinas mais adequadas, o mais precocemente possível, de forma duradoura, promovendo a proteção individual e com uma mais-valia para a saúde pública. As alterações no Programa Nacional de Vacinação, que também se tem registrado ao longo destes anos, através da introdução de novas vacinas, alterações ao esquema vacinal ou à população-alvo da vacina, são feitas sob proposta da Comissão Técnica de Vacinação, criada e definida por portaria. Esta comissão é um órgão consultivo da DGS, constituída por especialistas de diversas áreas do conhecimento, que fundamentam cientificamente todas as suas propostas, submetem-nas à Direção-Geral de Saúde e que, por sua vez, a submete à tutela. As vacinas para integrar o Plano Nacional de Vacinação são selecionadas com base na epidemiologia das doenças, na evidência científica do seu impacto, na relação custo-efetividade e na sua disponibilidade no mercado. Sendo a vacinação uma ferramenta preventiva útil, pergunto aos presentes quais as recomendações que já foram feitas para a vacinação contra a zona, nomeadamente também a questão do custo-efetividade, se as vacinas disponíveis contra a zona já têm com participação e também dizer-vos que estamos sensibilizados para esta questão, para esta temática da vacina contra a zona e vamos certamente pedir para ouvirmos a DGS também para sabermos o ponto da situação de toda esta situação da vacina. Muito obrigada.